Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Mobi, da operação à plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração, agora vendo a maturação do Fidgetal, da primeira shillingada de financiamento que eles botaram nisso, de grana que eles botaram nisso, então as lojas, megastore e por aí vai começando a, de fato, criar uma diferença na operação. Em etapa inicial, focada na melhoria da rentabilidade que tem ocorrido, a gente vai ver aqui no resultado, e no ciclo financeiro, além do controle do fluxo de caixa que vinha sangrando algum caixa há algum tempo. Nesse período agora completamente controlado. A gente vem de uma sequência de análises extensas e aprofundadas, bem longas, todas na descrição aqui embaixo, eu aconselho veementemente para quem é novo na operação, dá uma olhada. Aqui uma análise bem mais direta, a operação alinhada no proposto, evoluindo progressivamente, o que nos deixa com o trimestre pressionado pela fraca demanda, auxiliado por pressões inflacionárias de uma forma negativa, mas com melhoria contínua da eficiência operacional, zeragem da queima de caixa, como dito, melhoria do ciclo financeiro, que ainda tem espaço para mais, e novas iniciativas que a gente vai comentar lá para o finalzinho. Isso dito a gente passa para o dedo de operação financeira, receita líquida com uma queda de 17,4% year on year, verso o mesmo período do ano passado, como dito, demanda fraca, mesmo assim operação com volume de busca acima do mercado, então ganhando share ali na procura. A margem bruta de 39,8% é consideravelmente maior do que 39,9%, próximo de recorde aí para ele, se não me engano, do mesmo período do ano passado, então ganho de eficiência apesar da redução no valor absoluto e pressão inflacionária. A margem de contribuição 2, que tira ali a parte logística, com 27,4% de margem versus 27, então melhoria, ganho continua nessa mais etapa, e a terceira etapa, a margem de contribuição 3, com 12,2% de margem versus 11,7% no mesmo período do ano passado, ainda carregando o ganho de eficiência. O EBITDA vem negativo, mas menos negativo, o que não é positivo, mas é uma melhoria, tendo como resultado final um prejuízo líquido de 19,2 milhões, então ainda com prejuízo, mas indo na direção correta, continuamente, num período muito pressionado. Resultado, como dito, pressionado, mas com melhoria da eficiência operacional, que também se mostra na queima de caixa, como a gente pode ver na tela, com forte redução na queima da liquidez e ganho no caixa efetivo, a ponte de caixa, do fluxo de caixa, para dar um pouquinho mais de detalhes, e para quem quiser, na tela, para o pause, mantendo a operação com caixa líquido na faixa de 220 milhões de reais, o que é bem positivo, garante justamente a continuidade da operação, sem risco de falta de liquidez ou insolvência, insolvência era a palavra que eu estava procurando. Isso, em parte, pela melhoria do ciclo financeiro, que libera ali caixa do capital de giro, com redução no prazo de recebimento, e redução na idade do estoque, então menos capital imobilizado ali no estoque, e ampliação do prazo médio de pagamento. A todas as medidas que a empresa ainda vê com o potencial de melhoria, o que é bem positivo. Isso com continuidade de prazos recordes de entrega, e no combinado, então não só os prazos são menores, mas 95% das entregas são feitas dentro do combinado, acrescido da conquista do nível ótimo no reclame aqui. Então a operação vem melhorando o prazo, vem melhorando a entrega no prazo, e melhorando a visão que os clientes têm da operação. Vale mencionar as novas iniciativas, como, por exemplo, o cartão da móvel que tem na tela, que foi lançado em outubro e tem ampliado o ticket médio nos que possuem o cartão, ainda muito incipiente, mas com espaço ali grande para crescimento, e garantia estendida que tem também ampliado a participação nas compras com os clientes. Por último, a abertura dos modelos de loja deixa claro o benefício das mesmas, a gente vê ali todas elas com o EBITDA positivo no que tem geração de caixa, obviamente, tirando o custo fixo da móvel como um todo, e tal, mas assim, mostra que o modelo é positivo, para o pause na tela, isso dito, a tese continua alinhada, com clareza na evolução e trajetória do andamento aqui da parte estratégica da operação, vale olhar a análise do IPO que está aqui embaixo para compreender melhor de onde viemos e para onde estamos indo, sinto muito pelo barulho. A minha posição está aqui do lado, a última parte ali de 2,22 foi dobrada a posição como um todo, então foi uma compra consideravelmente volumosa. A operação em evolução, cada vez mais a gente vê o resultado disso, melhorias na operação, especialmente na eficiência, redução de custos, questão de tempo até o reflexo ser maior no bottom line, no lucro, no EBITDA e por aí vai. Não tem pressa, a implementação sendo seguida à risca com o dinamismo na calibragem, durante o período muito pressionado, o que denota forte resiliência. Eu continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto no preço e com o operacional financeiro resiliente, dado que jogaram até a pia da cozinha na operação e a gente continua aqui indo numa direção bem positiva com melhoria contínua do ativo. Muito mais questão de saber ler o ativo e saber lidar com expectativa e maturação da empresa do que propriamente o ativo ser negativo. Então assim, se deixar o preço derreter, vai tomar mais raquetada. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensur, vai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais análise e movimentos da semana logo mais. Valeu galera, beijão!